Hello, 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 hello Boa, 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 boa Mas, guarda a louça, deixa eu dar babarinha, né? Ih, já caindo aqui em pé, já vai botar o terror Vamos embora, moleque, Cristo ali tá invictor Anão eu caí no acelerado Caí no quê? Qual foi? Não é que nem você sabe qual foi, coiça, vou tá tirando Olha aqui, mano, tá jogando flipar de muito ouro, ela, gente, mas safadou, tá tirando, que não furou Ih, moleque, a gente tem 40 já, cadê os caras, tropa, tio Lança, ô, lança Mano, achei um lança, agora vai ser um lança na galera Olha aí, tu, vai lá, durou, ops, 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 cara, sai um lança Ó o lança, moço Toma, lança Cadê o outro, mano? Usando, tá tirando, ó, lança Toma Deu quei, deu quei, deu quei Mano, do céu, tontz Mano, mano, mano O que bosta esse cara aqui, velho, ó Deu quei E já doi Vamos, vamos, vamos Tá de aqui, ó, tá de aqui Tá de aqui, tá de aqui Tá de aqui Ih, tá tirando Tô com uma bala violência ainda, mano Cadê com tanta violência Eu tenho uma bala violência Eu tenho uma bala violência por aqui Deixa eu deixar o que eu posso aqui Mano, cagada, velho Bateu outro lá Já foi Dois que eu fiz o xin que eu peguei a minha mochila mano que eu tô tirando dois quilos cagada vai nem subir no celeiro direito achei o lança mano que eu tô trabalhando e tem rava da boca galera se inscreve no canal é do começo se inscreve no canal tá ligado só pra brincar mano só pra tirar mano ó ó ó ó ó ó ó ó eu já tenho aqui ó ai tá tirando me vai tá tirando ai meu deus ai meu deus ai meu deus ó chega que tu vai tomar capa pra ele ter o quarto foto bala tá cansado não ia não ia não ia não ia não ia não ia o meu irmão eita veio com minha alegria veio com a minha alegria mano achei mais que eu tô com sorte hoje só pra tomar uma bagulha aqui né né só eu não gosto da bagulha eu não gostei de tudo se gostei de tudo toma tchau pego nele veio toma tchau outro lança só já não gostei de tu já o saco chubana errei outra bala de lança tô rindo acertou um morto 불� minuta que tem marido tem um útero o kit e tudo que ela aqui essas coisas que eu eu vou pegar o cara no sacão só aqui eu vou pegar uma arrebiadinha, deixa eu ver a câmera deixa eu ver o outro moleque espera ai moleque vou colocar para aqui assim o cara do outro lado aqui nossa você adorou o cara o cara do outro a galera já foi vai no Hydroft vai refletir um, vai no Hydroft pra do Titi mano, esse jogo lança não tem nesse jogo tá muito mal vai lançar, não lança não sei não lança velho deixa eu falar uma barra de lança vai descer inteira descer inteira vou arreitar minha coleta aqui coloquei coloquei tem um bagulho deixa eu ver aqui tem um bagulho aqui vamos fazer aqui não vou pegar no não pegar ele pegar ali vai ser que vai ter esse daqui vai ter que ser que não vai ter que nascer na pretela todo mundo se segue Puta que pariu Pera lá, mãe Tô muito com a minha Muito com a minha Isso aqui Mataram e roubaram meu filho filha da mãe Ponto safado Mas roubei o primeiro de pistola ainda pra me cacar Pera aí Aqui eu tenho um negocinho aqui pra você Daqui tá boa Ups Ih, como errei o cara Não vou pôr essa arma aqui Certo Ó Não, tá com um longo deitado Não, um longo doido Fechei já Aqui nem uma coisa Aí depois brota Brota aqui já Que coisa daqui Que coisa daqui Que coisa daqui Paísa Se comunicar Que eu quero essa Ok meu truco Tô, matei Cadê o outro, bacana? Fala aqui, ó Fala que cuchinho, né Renato? Fala aqui, ó Fala aqui, ó Fala aqui Mano do céu Não aparece nada aqui não, velho Já é Deixa eu rolar teu amiguinho, cadê tu? Tá aqui Tá aqui no sacão, ó Deixa eu ver o meu Meio da voltadora aqui, ele tá rolando 1958 Calma Nossa Tá muito perto, o bagulho. E aí 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 Pai ser do céu Não vai chegar a conhecer nada Desculpa aí Não tem falta aqui Já era já foi Batiu beijo Um abraço até o outro lado Já era batiu Já foi é boiá É boiá Se inscreve no canal mano Boiá aí ó Já veio Boiá boiá Se inscreve Tô se inscrevendo E aí E aí E aí E aí